Tivemos um almoço ótimo aqui no Kerala Restaurant. É uma oportunidade única de comer comida típica. Muitas vezes aqui em Portugal, quando pensamos em comida típica da Índia, na verdade estamos a pensar em comida típica do norte da Índia, muitas vezes do Punjabi. Aqui no Kerala temos a oportunidade de experienciar comida de Kerala, mais do Solínia, que é uma cozinha completamente diferente, porque ainda tem uma diversidade cultural e a nível gastronómico gigante. E é um prazer, honestamente, estar aqui a comer com as mãos, com uma forma em que estamos muito ligados à comida, em folha de bananeira, da maneira mais tradicional possível, pratos que não temos oportunidade de comer aqui do dia a dia. Eu quero que eles façam isto mais vezes, é só isso. Os conselhos que dou é tentarem pedir pratos que não vêm nos menus de outros restaurantes, para saírem um bocadinho fora da caixa e pensarem que a comida indiana tem muitas mais coisas do que aquilo que às vezes pensamos. Perguntem as opiniões de quem está aqui a trabalhar, o que é que é bom, digam o que é que vocês normalmente gostam, se gostam de coisas mais picantes, mais ácidas, há variedade. E nem sempre tem que ser tudo esta ideia do caril, que é o que as pessoas pensam que a comida indiana é muito mais além disso. Por isso, perguntem o que é que vocês podem recomendar. Mantenham a mente aberta e provem comer com as mãos. Está tão bem, eu adoro, pelo menos. Namani Konika!